Fala, meu povo, galera! Opa, desculpa, você assustou? Desculpa, tia, desculpa, tio, desculpa, vovô, vovó, desculpa, não tem vovô e vovó que vê o nosso vídeo, mas vai que vai, vai que justo hoje que eu fiz isso, você assustou, mas desculpa, tá, tudo bem? Eu sou o Dr. Gore, estamos chegando para mais um vídeo aqui no mês de agosto para falar de um dia de agosto, que hoje é o dia 13, ok, ok, ok? Antes de mais nada, quer dizer, é, antes de qualquer coisa, é melhor? Sei lá, escreve aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, pouca gente se inscreve no nosso canal, tá? E eu peço para você se inscrever no nosso canal e ativar o sino, porque se você não gostou do nosso vídeo, o YouTube vai falar para você que eu pus um vídeo, para você não vir aqui, agora se você gostou demais, aí o YouTube vai falar, ó, ele pôs um vídeo, vai lá, aí você vem. Opa, vamos lá no canal do Gore, vem um vídeo, vídeo novo, querido, é nóis. Obrigado pela sua presença e nós vamos para o vídeo de hoje. Lembra, opa, tem que pôr uma musguinha, vamos pôr uma musguinha, vamos pôr uma musguinha, eu gosto de falar musguinha. Hoje é dia 13 de agosto, o dia de número 225, no calendário do Gregório, nosso amigo gregoriano. E não é bem assim, é o calendário gregoriano, é o que eu falo, as coisas que você vai pensar que é assim, ah, cara, nada a ver, nem sabe. O Gregório é meu amigo, o Gregório, tá? E também no 226, nos anos bissexto, falta 140 dias para acabar o ano. Farta pouco, está acabando. Esse ano está coisado, hein? Eu não sei que ano você está vendo isso, se é em 3070, ou se ainda está em 2020, mas o ano de 2020 foi um ano, ninguém me ama isso. Vamos aos que coisa comemorada hoje? 13 de agosto, doação do senhorio de Góes, feriado municipal de Góes. 13 de agosto, peregrinação internacional do migrante no santuário de Fátima. Não precisa falar nada do santuário de Fátima, todo mundo sabe que o santuário de Fátima fica no... No? Na onde? Lá em Fátima. Ah, eu peguei. Mas enfim, na mitologia grega, dia de Hecate, deusa da bruxaria. Mitologia grega... Oh, bruxaria! Faça uma bruxaria para eu conseguir que essas pessoas que estão vendo o vídeo fiquem até o final. E deixe um comentário, um like, se... Hã? Não vai dar certo? Ah, tudo bem. Menina Hecate, pode deixar quieto. Será que Hecate é uma mulher? Ah, é uma mulher, porque é deusa. No cristianismo, vamos ver hoje, hein, se o Eucluse não está aqui hoje. Não, o Eucluse foi ontem. Você não viu o vídeo de ontem? Eu vou deixar no final aqui para você ver o vídeo de ontem, num dos santos que tem no dia de ontem. E você vai ver. Eu não sei o que essas molecadinhas faziam na escola, viu? Mas vamos lá. São Cassiano de Imola, irmã Dulce. É irmã Dulce? É irmã Dulce. João Bertrams, 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 tem um CH aqui. Hipólito de Roma, Máximo o Confessor, Papa Punciano e... Aí, ó, tá vendo? Santa Radegunda, tá bom? Santa Radegunda hoje. Não vamos coisar porque é uma senhora, né? Foi esposa do rei da dinastia Merovíndia Clotário. Ó o nome do marido. Por favor, Sr. Clotário e Dona Radegunda, queiram sentar-se na mesa. Eu não me imagino sendo um garçom desse pessoal. O senhor... Cheguei... O Eida, o Eida, né? Esse dia foi o dia do garçom. O Eida, o Eida. O que foi? Ó o Sr. Clotário e a Dona Radegunda, chegou aí, leva eles na mesa. Por favor, Sr. Clotário e Dona Radegunda, follow me, please. Follow me. Follow me at your table. Ó, gostaram. Ah, eu falei pra você. Mas enfim, é, tá bom. A Dona Radegunda, a Santa Radegunda, hoje é o dia dela. É, vamos ver quem que faz aniversário. Duro que não dá pra mim ver ali, ó. Deixa eu... Eu vou ir ali, ó. Ó, Marcelo Novaes, né? Eu não esqueci. Midori Ito. Midori Ito, ela é patinadora, negócio que escorrega no gelo. Eu não gosto de falar patinadora. É a pessoa que escorrega no gelo, com aquela faquinha. Sabe aquela faquinha que vai fazendo assim? Essas pessoas aí. Quem mais aqui? O Frederic Sanger. O Alfred Hitchcock. Os pássaros. The birds. É, quem mais aqui? Annie Oakley. Quem mais? O Lucy Stone. E pra encerrar, o Anders Jonas Engström. Eu não sei. Por que que os caras põem esses nomes? Deixa eu ver. E o pior? Não é nada. O pior que os caras põem aqui os nomes? Ah não, o dele é assim mesmo. Anders Jonas Engström. Foi um físico sueco. Só podia ser da Suécia esses caras que dá esses trabalhos no nome. Vamos ver aqui. É poucas coisas do dia 13. O dia 13 é um dia econômico, tá? 29 a.C. Isso. Otaviano realiza o primeiro dos três triunfos consecutivos em Roma para celebrar a vitória sobre as tribos dálmatas. Vocês sabem que é só tragédia que tem nesses dias. Por que que os caras não mudam? Pega assim, ah, vamos ver dia 13 de agosto. Quais que foram as coisas boas que aconteceram? Ah, três. Tá. Quais foram as coisas ruins? 1732 e meio. Por que meio? Ah, tem um dia ali que começou o negócio, mas não acabou. Então tá bom. Mas por que que só põe as coisas ruins? Porque só tem coisa ruim, gente. Não é isso que é duro nas vidas das pessoas. Em 1650, o coronel George Monk, ó, gostaram? George Monk, do exército inglês, forma o regimento da infantaria Monk, que mais tarde se tornará o Coldstream Guards. O que seria o Coldstream Guards? Vamos ver o que é. É uma tropa de infantaria de elite do exército britânico integrante da Household Division. Sabe o que é esse cara que tem aqueles cachorrão preto na cabeça? É um cachorro aqui, não é? Eu acho que é um cachorro disfarçado. No desenho, quando o bicho quer fugir de alguma coisa, eles viram tapete, eles viram chapéu. Eu acho que lá na Inglaterra tem. Esse cara que tá de vermelho assim, com coisa de isquisa, eles não podem mexer. Se eu passar lá, eu só ia falar pra ele assim, se inscreva no canal do Gore. Eu duvido se ele não ia sair correndo. Mas enfim, vamos para o último. Em 1978, 150 palestinos em Beirute são mortos em um ataque terrorista durante a segunda fase da guerra civil libanesa. Não tô falando pra vocês. Se pegar aqui 15 coisas, 14 é coisa ruim. E a 15 é uma coisa meio ruim. Bom, essas foram as coisas acontecidas no dia 13 de agosto. Então nós vamos embora, mas primeiro, eu pedi aqui pra Santa Radegunda, como é que é o nome da Santa? Vamos ver de novo o nome da Santa, da Santa Radegunda. Nossa senhora. Pessoa ela também na escola. Radegunda! A mãe dela, a mãe dela. Ela tá lá na rua brincando de boneco com as meninas. Radegunda, vem embora, toma banho. Tá na hora de assistir a novela. Ah, Radegunda, vamos brincar. Porque as crianças chegam na janela, nos portão. Antes no meu tempo era assim, chegava no portão. Mas ninguém chega no portão. Morar lá do outro lado da rua, de lá, ele vai assim, Ah, fulana, vamos jogar bola. Ah, dona fulana, a Radegunda tá aí. Aí a menina deve que saia no portão. Queria matar a amiga, né? Como você fica falando? Meu nome é Arca, na vila. Mas todo mundo já sabe. Mas todo mundo já sabe, mas não precisa ficar a mim, né? Obrigado pela sua presença. A gente volta amanhã, tá bom? Amanhã, amanhã, tá? Mas não esquece aí do like, do comentário e do seu negócio aí. Ok? 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 Ok?